O time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, tem como objetivo ficar entre os três primeiros colocados no quadro de medalhas e alcançar índices classificatórios para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E grande parte dos esportistas brasileiros é apoiada pelo Bolsa Atleta, uma das maiores iniciativas de patrocínio individual de atletas no mundo. O ministro do Esporte, André Fufuca, falou sobre esse e outros assuntos em uma entrevista ao programa A Voz do Brasil, aqui na EBC. Veja como foi. Ministro, o Brasil está com 635 atletas competindo nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Quantos desses esportistas têm o incentivo do Bolsa Atleta? Hoje o Brasil tem 460 dos 635 atletas que estão no Pan-Americanos que recebem o Bolsa Atleta. São 73% da delegação que hoje participam do programa, que é o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. Nós temos hoje mais de 8 mil atletas que fazem parte desse programa e estamos trabalhando para ano que vem o Brasil ter mais de 10 mil atletas que sejam beneficiados pelo Bolsa Atleta. E quanto, ministro, está sendo investido agora em 2023? Em torno de 20 milhões de reais. E qual é a expectativa do governo em relação às Olimpíadas de Paris no ano que vem? Há uma previsão de quantos esportistas que recebem o Bolsa Atleta possam participar? Não, a previsão só será construída a partir do momento que nós soubermos a quantidade de atletas que nós teremos. Nós tivemos a maior delegação da história no Pan nesse ano. Acredito que teremos a maior delegação também para as Olimpíadas. Já temos mais de 120 atletas que estão classificados para as Olimpíadas do ano que vem. E a mensuração em relação ao quantitativo nós só teremos quando tiver o número exato de atletas que irão competir no próximo ano. Se Deus quiser, será muito, será bem elevado. Se Deus quiser, vai ser também a maior quantidade como temos hoje no Pan-Americano. Ministro, vamos falar um pouquinho das apostas esportivas? Uma proposta está tramitando já no Congresso para regulamentar a atividade e vai tratar da tributação, manipulação de resultados, publicidade e até sobre a saúde mental dos apostadores. Qual é o papel do Ministério do Esporte na elaboração dessas regras? O Ministério do Esporte está fazendo parte de um grupo de trabalho que será instituído, assim como faz parte de um amplo debate junto com outros ministérios em relação a isso. Eu tenho um posicionamento muito claro em relação tanto aos jogos de aposta fixa como também em relação aos esportes. Eu acho que o Brasil perde muito no momento em que demora para regulamentar essas ações. Nós temos países que já largaram na frente, como a Finlândia, a Colômbia, a França, enfim. Eu acho que nós temos que avançar nesse debate, se sobressair em cima de um preconceito enraizado, de uma questão cultural, e saber que isso vai trazer renda, vai trazer emprego, vai trazer geração de emprego e renda para o Brasil, que é o que a gente precisa. Além de investimentos da esfera internacional que vão fazer com que tenhamos avanços significativos nas cidades brasileiras. Sobre essa questão de recursos, ministro, existe a previsão de que parte da arrecadação dessas apostas seja destinada para ações voltadas ao esporte? Sim, sem sombra de dúvidas, a gente fala de apostas esportivas. Então, a gente espera que a medida provisória que está avançando no Senado, já avançou na Câmara, ela tenha um percentual para o esporte, como tem para o turismo, como tem para a Seguridade Social e Educação. Mas acredito que será muito bem-vindo, até pelo projeto que nós temos da construção de um esporte de qualidade para todo o Brasil, esse recurso e esse orçamento haverá de ajudar muito nessa ideia. Pode ser direcionado, então, a arrecadação dessas apostas diretamente para políticas de incentivo ao esporte? Sim, hoje a gente tem o texto que foi aprovado na Câmara e perpassa ao Senado, tem um percentual de 4% em cima dos 18% que será cobrado de tarifa. De tributação, né? De tributação. Então, a gente vai ter hoje um ordenado razoável que, sem sombra de dúvidas, iria ajudar muito, tanto na iniciação como no fomento e, acima de tudo, na ajuda do esporte de base, que é o esporte hoje que precisa de atenção no nosso país. Ministro, o novo PAC tem a previsão de recursos para diversas áreas, né? Quais são os projetos e obras previstos no novo programa de aceleração do crescimento para o esporte? Nós temos o programa pioneiro inicial, que são os espaços esportivos comunitários. A gente vai trabalhar na primeira leva com 400 espaços esportivos comunitários em todo o Brasil, porém é um programa que fica aberto para emendas, emendas parlamentares que podem ampliar o seu leque, acima de tudo, a sua penetração em outras cidades. É um espaço que tem campo só site, tem uma quadra de basquete 3x3, que já é um esporte pan-americano. Tem uma pista de culpa ao redor, iluminação, playgrounds e o município só vai ter que dar o terreno e o Wi-Fi. Então, nós teremos um complexo inteligente, pode-se dizer, com um Q a mais. Pela primeira vez, nós estaremos instituindo, até para a questão do incentivo do esporte feminino, que 50% do tempo seja usado para o gênero masculino e 50% para o gênero feminino. Isso até hoje não foi instituído, porém é uma iniciativa que o Ministério está adotando e que a gente acredita que irá ajudar, principalmente na estruturação daquilo que falei no começo, na minha gestão, na estruturação de esporte de qualidade, nas zonas de alta vulnerabilidade, zonas de DH baixo e que não tem estrutura alguma hoje para aqueles que queiram dizer esporte, praticar esporte. A ideia é elevar esse modelo para municípios diversos no país todo? A nossa ideia é pulverizar ao máximo, democratizar ao máximo essa estrutura para todo o país. A gente começa, como falei, com 400 areninhas na primeira leva, porém, estamos avançando, estamos no debate amplo com as bancadas estaduais de todo o país e acreditamos que vamos ampliar muito no que diz respeito a isso. Quanto deve ser investido, ministro? Nós estamos falando hoje de 600 milhões de reais na primeira leva, porém, acredito que com a sensibilidade dos parlamentares, com a sensibilidade das bancadas, do Congresso, a gente vai ampliar muito esse valor. Bom, ministro, vamos falar agora de Copa do Mundo Feminina de Futebol. O Brasil quer sediar a competição em 2027. Como é que andam essas negociações? Amanhã mesmo estaremos em contato com a CBF para entregar as garantias. É importante dizer que o Ministério do Esporte capitaneou um grupo de trabalho junto com outros 23 ministérios para que nós pudéssemos ter as garantias de todos os ministérios e entregasse a CBF essa missão. Essa missão foi dada pelo presidente Lula. O presidente Lula é um entusiasta do esporte nacional e quer muito que nós possamos ser protagonistas da Copa de 2027 e nos imbuiu de poder trabalhar em cima dessas garantias. As garantias já foram feitas pelos ministérios. O presidente Lula estará assinando essas garantias e nós estaremos entregando a CBF. E agora também, no começo de novembro, teremos um diálogo com o presidente da FIFA demonstrando total interesse do Brasil em fazer parte disso. Nós temos uma logística melhor do que 2014, temos grandes centros esportivos conhecidos nacionalmente e internacionalmente, temos um futebol feminino que avançou bastante nos últimos dez anos e, sem sombra de dúvidas, uma logística que vai nos propiciar a estar à frente de qualquer outro país que esteja disputando conosco a Copa do Mundo de 2027. E o resultado de trazer uma Copa do Mundo como essa feminina para cá é estimular também o esporte depois da Copa, né? Sem sombra de dúvida. A gente trabalha hoje em cima de vários pilares, porém, em dois pilares nós estamos trabalhando com uma ótica muito sensível. O primeiro em relação ao incentivo ao esporte feminino e, segundo, ao parado esportes. Ministro, ainda no futebol vamos falar de racismo, que é um problema sério que está em estádios de várias partes do mundo, né? O jogador Vini Júnior, que atua na seleção brasileira, já foi vítima em vários episódios e luta para acabar com essa prática. Como é que o Ministério atua no combate ao racismo no esporte de uma forma geral? Nós assinamos há poucos dias atrás, na final da Copa do Brasil, o programa junto com o Ministério do Desenvolvimento, com o Ministério dos Direitos Humanos, que foi o Com Racismo Não Tem Jogo, uma iniciativa junto com a CBF e junto com o Ministério dos Direitos Humanos. Estaremos assinando no começo do ano um programa, fruto de um grupo de trabalho com também o Ministério de Igualdade Racial e Direitos Humanos, que diz respeito a um plano nacional de combate ao racismo. Esse é o outro pilar também que o Ministério do Esporte está caminhando para ajudar. E o principal, estamos criando uma diretoria de integridade esportiva dentro do Ministério para atuar em várias frentes, desde a integridade dos jogos, assim como denúncias de assédio, racismo e outras práticas que já deveriam ser abolidas há muito tempo do convívio social e principalmente nos campos do nosso país. Muito bem, nós conversamos com o Ministro do Esporte, André Fufuca. Obrigada, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez o espaço cedido para que a gente possa externar nosso trabalho e desejo a todos uma ótima noite.